O Vitória fechou um patrocínio com a indústria de cimentos Intersemente. O acordo foi fechado para seis jogos. O último será o primeiro Baví de 2018. Com o acordo, a empresa terá a logomarca do cimento Simpor, exposta na barra traseira da camisa do uniforme. O contrato foi negociado pela Wolfsports, agência de marketing esportivo comandada por Fábio Wolf. O acordo mostra que nosso clube é uma excelente oportunidade de investimento de marketing para empresas que pretendem reforçar a imagem institucional ou a comunicação de seus produtos no mercado baiano, disse Jorge Duarte, coordenador de mercado do Vitória. Além da camisa, a logomarca do cimento Simpor será estampada no site oficial do clube, em placas no centro de treinamento, inserções no telão do barradão. A negociação ainda dá direito a Intersemente utilizar a imagem do mascote do clube em posts nas redes sociais. Os valores do acordo não foram divulgados. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. youtube.com, barra sou Vitória.